Onde é? Pega ali. Ali já não tem mais. Está naquela raiz ali. Era assim aí. Ali era o fim de passar. Está melhor agora. Deixa eu passar as mortes. Como é que passa o jogo? Está bem bonitinho. Está bem bonitinho. Não adornado. Está na hora. Como é que você vai ser essa? Aí vai dar uma roda. Essa aí é com a agulha. Agora eu vou ter mais trem. Tem que ir a ter. Aí vai começar uma queimação de roda. Não vai passar uma queimação. Vai errar do lado. Não quer ir para ali. Não quer ir para ali não. Não. Olha a pesada para lá. Não, não. Não, não. Não faz nada. Não vai passar para lá. Não. Vai ficar lá com o lado. Já tem que ir para lá com o lado. Eu acho que o lado bate aí. Fica lá. Já tem que ir na moto. Não vai ficar lá até na moto. Mas está bem ali. Não vai ficar lá. Não vai ficar ali não, mano. Vai, gelo? Não vai ficar não. Não vai ficar lá direto ali, mano. tá bom oi 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 O um pouquinho, adianta tomar um pouco ai se o pessoal esta pistaca, se chegar a moto ai top de novo, ela tem que calar um pouquinho Não, é desse vídeo, olha, do que é menos Aqui está muito, muito bom E a Serra do Cajueiro, Aldo Jéssico? É a tomara de cubrante mesmo, hein? É pressão total! Cavalo! Então, vamos lá. Vamos lá. Teste aqui. Teste aqui. Teste aqui. Olha aí, a gente parece que é bem emocional, não é? E aí, Lago Jato, só você que empina aqui é o canal Cai o que? Pode adiantar, pode adiantar, pode adiantar, não é só não Ali não, ali não Passa, vai, passa, passa E aí, Lago Jato, só você que vai fazer Não, ali não Não, ali não Não, ali não E aí, careca Pressão total Só tá embreagem Só tô me vendo pra ela, que ela apaga Trava a mãozinha, foi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Acafotada, cuidado, coloca o pé na pedaleira e vai em pé na moto, deixa em medo, deixa em medo, vai em pé, vai E aí, cara, cara, vai pra lá agora, vai, vai de cima, deixa lá de cá Aí, agora você vai Acafota, Acafota E aí Não, não, não Vamos lá. 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 Eita carai.